E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal Bom, explorando pelo GitHub da vida Estava tentando achar uma forma de pôr comentários no meu website, na minha homepage Que ela é estática, é do conteúdo do tipo estático e não dinâmico E eu sei que já existe o disco, só que o disco é um sistema de comentário Que ele é proprietário, é freemium e tal E eu achei aqui um negócio muito legal, o Terensys, eu acho que é assim que se fala Que ele é um sistema de comentário, que ele é open source Ele está disponível no GitHub aqui para acesso Não tem tracking, não tem ADS E ele usa o GitHub e SUS, que é os problemas aqui, como chat Lá no seu website, então é fornecido um JS, um JavaScript, um scriptzinho Onde você usa no seu website para fazer esse rastreamento no repositório que você tem Que é exclusivo para o chat Onde ele vai criar esse sistema de chat via GitHub Então vai tudo ficar hospedado aqui no SUS, no repositório que você criar Ele tem a licença MIT, é bem levezinho E eu estou testando aqui Então olha só, isso aqui é um artigo que eu criei Que é o Descartando Séries Desnecessárias no Slackware Ele está até no localhost, como você pode ver E eu inseri o código e ficou dessa forma aqui O sistema de comentários Então ele está pedindo aqui para se logar no GitHub Hoje todo desenvolvedor tem GitHub E olha só, eu já me loguei E eu posso me dar aqui um oi, tudo bem? Por exemplo Adorei o artigo Testando Inclusive eu posso ver uma preview E eu posso usar aqui o Markdown Ele tem suporte ao Markdown Então eu vou dar um comentário, olha só Ele vai ficar aqui O chat vai adicionar esse comentário Lembrando que ele é software livre de código aberto Você tem aqui total controle desse cara Tem bastante gente que gostou aqui, forcou e tal Então como que é o sistema aqui? Então eu comentei E se eu ir lá no meu repositório do meu GitHub Que eu criei Eu criei um repositório Chamado Chamado aqui chat Repositóriozinho E se eu ir em SUS aqui Ele vai estar aqui O comentário vai estar aqui Ele vai abrir Ele é um bootzinho que vai rastrear E ele vai abrir esse comentário E depois vai rastrear e vai jogar lá para o meu site Onde eu adicionei Então é muito útil para você que usa sites estáticos Eu vou fazer o teste aqui com vocês agora Para a gente testar como que faz essa inserção Então ok Vou deixar eu apagar esse negócio aqui E aqui Eu vou botar aqui A primeira coisa que eu vou fazer galera É criar um novo repositório aqui Eu vou botar aqui Você pode botar chat do site Sei lá, qualquer coisa Seja o Omnord ali O mesmo do website Então eu vou botar aqui chat test Esse aqui Sistema de chat para o site Vou botar o readme file aqui Create your repository Então ficou como chat site aqui O meu repositório O próximo passo Seria Eu acessar O site oficial deles Então Uteract.es Vai estar o link aí na descrição A gente vai acessar aqui E vai só rolar um pouco para baixo Aqui tem a parte da configuração Primeira coisa A gente vai ter que Dar o acesso a esse app Lá no GitHub Então eu vou clicar nesse link aqui O teraces app Vou clicar aqui Aqui ele vai dar para autorizar Você vai só autorizar Aqui eu vou ter que dar um configuração de volta Slack Jeff E aí aqui Eu vou dar permissão no repositório Eu posso dar permissão total aos repositórios Ou só ao selecionado Eu vou só ao selecionado E vou selecionar aqui O meu repositório Que eu acabei de criar O chat test Então ó Chat test aqui Tá Eu tenho dois aqui Por enquanto Deixa eu retirar um aqui E vou dar um save Beleza O Terence aqui Ele tem acesso Ao GitHub agora Tá Voltando para cá Eu vou ter que continuar a configuração Repo aqui Omnr Barra repo Então o meu O nick lá no GitHub é Slack Jeff Barra o nome do repo Então chat test No caso que a gente criou Né É Aqui ó Ele tá como chat test E o Omnr Pode copiar por aqui também E jogar para lá Tá Aqui a gente tem uma série de categorias Né O template que ele vai usar A forma que ele vai usar O mapeamento Eu vou deixar para o padrão aqui Aqui um label É opcional Vou botar aqui Comentário Do Website Slack Jeff Por exemplo E aqui embaixo eu tenho os temas Tá Posso usar uma série de temas aqui Que seria melhor para mim Tá Eu vou usar o box lite aqui E pronto Ele já tá aqui pronto O meu script É só copiar esse script aqui Esse client.js Ele tá disponível aqui Para você Dar uma olhada também É no No Se você entende JavaScript Né Tem um conhecimento Para você dar uma olhada aqui No No código fonte Tá Então eu vou copiar esse link E adicionar no meu site Simplesmente Simplesmente é isso Tá Não tem muita Muito o que falar aqui Aqui embaixo Até eles estão usando o sistema Aqui ó De comentários Que eles criaram Né Muito legal né galera Então beleza Lembrando que Na parte Ele não é Javascript Libre Né JS Libre Ou Libre JS Não é Então Para a galera aí Que é do software livre Total Aí não curte muito Esse tipo de JavaScript Não tem uma licença Ali específica É complicado essa parte Mas É melhor que usar Um disco Da vida Ou até no próprio WordPress Lá né Então beleza Feito isso Eu vou acessar Meu website Aqui Tá E eu vou Deixa eu entrar Até com ele Aqui ó Na página principal Beleza Posso botar Aqui no meu blog Ó Deixa eu entrar Aqui no blog Ó O blog Ele não tem nada É Que posso fazer o comentário Então eu vou entrar aqui E vou colar aquele código Lá embaixo ó Onde eu quero que Que seja visível né O comentário Então Botei aqui Tá Posso inclusive Ditar aqui se eu precisar É Fazer alguma coisa E aqui eu vou botar Um H2 Dizendo que é O comentário Né Um exemplo aqui Comentário Salvei Voltei pra cá Pera lá Já foi inserido O meu chatzinho Então você que usa Como eu falei Você que usa Um site stat Como eu Inclusive com o Hugo Ou qualquer outro Tipo de sistema Como o Jack Por exemplo Uma boa alternativa Pra você Tá Lembrando que ele usa O ISUIS aqui Do Do GitHub Então Abri esse repositório E todos os comentários Vão estar Inclusos aqui Nos ISUIS Tá Muito fácil Cessar Muito simples E é Com licença MIT Código aberto Lá presente no GitHub Beleza gente Queria passar isso pra vocês Se você quer aprender Também como codificar Um site na mão E tal Só acessar Slackgf.com.br Vim aqui Meus cursos Eu tenho um pacote De cursos aqui Com valor bem legal Ele tá em promoção Aqui Você pode acessar E tem vários Cursos aqui De Linux Em geral Inclusive um de HTML5 E CSS3 Pra você codificar Na mão Aprender como funciona É codificação HTML5 E CSS3 Tá Formas de pagamento Aqui embaixo Eu te espero aí Como aluno Abração a todo mundo E até logo Fui Tchau